Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Hunziker e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho mais desse mangá, tá? Mangá que veio aqui no Brasil pela Panini, que é Atelier of Witch Hat, tá? Mangá de Kamomi Shirahama, ele foi publicado no Japão pela Kodansha, aqui no Brasil quem trouxe, como eu disse, foi a Panini. Ele está com 7 volumes em andamento, formato de 13.7 por 20 centímetros em papel off-white. Ele também tem capa cartonada com sobrecapa e o preço dele sugerido é de R$24,90. Então, estes aqui são os meus volumes que eu tenho de Atelier, tá? Esta é a capa do volume número 1 de Atelier, aqui nós temos do volume número 2, do volume número 3, 4 e do volume número 5, que são os que eu tenho até o momento aqui disponível, tá? Mostrando um pouquinho da lombada deles aqui, mostrar todos juntos, acho que é mais fácil de vocês enxergarem. Essas são as lombadas de Atelier, tá? Bem bonito. Todas esses detalhes. Aqui a contra capa dos volumes, tá? Mostrando também um pouquinho mais de detalhe para vocês. Aqui, tá? Todas seguindo o mesmo padrão, tá? Corrigindo aqui a frase, então, todas seguindo o meio que o mesmo padrão. E vou mostrar aqui também para vocês, vou pegar do primeiro volume, que eu acho que é o mais fácil de mostrar. Aqui, beleza. Primeiro volume, deixa eu colocar os outros aqui de canto. No primeiro volume aqui, como eu disse, todos os volumes têm capa cartonada com sobrecapa. Abrindo aqui, tirando a sobrecapa, ela fica assim, tá? Essa é a arte da sobrecapa de Atelier. Deixa eu deixar aqui de canto. E essa é a arte da capa. Todas as capas, elas têm essa textura aqui, como se fosse imitando algum tipo de material, de textura, replicando, né? Essa textura. Do que que se trata o mangá, né? Do que que se trata Atelier Fruit Hat? Atelier Fruit Hat, ele conta a história da Coco, que é uma garotinha que vive num mundo onde existe magia, né? Um mundo meio medieval ali, meio mágico. Só que a magia é algo restrito apenas para as pessoas mais ricas e pessoas mais instruídas. Então, é algo que poucos conseguem ter acesso. Só que, no dia que aparece um desses bruxos, né? Um desses magos ali, não sei qual que é o melhor termo para a gente descrever. Na casa da Coco, ela acaba descobrindo um segredo desses magos que acaba mudando. Toda a vida dela. Então, toda a história gira em torno desse desejo. A Coco é uma pessoa que gosta muito de magia, ela tem muita vontade de aprender e tudo mais. Só que ela tem essa restrição que ela não nasceu com o dom, vamos dizer assim, né? Então, o dom da magia é algo que não são todos que tem. E a Coco, ela não tem. Então, toda a história gira em torno desse dilema dela de não ter o dom da magia. E de descobrir um segredo que acaba mudando todo o rumo da vida dela, tá? Então, abrindo um pouco aqui o mangá. Um detalhe que me chama muito a atenção no ateliê. Aqui são os índices, né? Os capítulos e tudo mais. Um detalhe que me chama muito a atenção no ateliê é a arte. Olha só como que é. Muito bonita a arte do mangá, tá? Os detalhes das páginas e tudo mais. Os traços, olha só. Como que é algo muito bem feito, muito detalhado. É uma das principais virtudes, né? Da autora, que é a Kamomi Shirahama. Que, pra quem não conhece, ela também fez capas, fez artes pra HQs ocidentais. Ela fez trabalhos pra Marvel, pra DC. Então, ela tem um estilo de arte muito mais detalhado, né? Ela tem muito mais detalhe nas páginas e tudo mais. Muito mais informações pelas páginas do mangá. Que acaba diferenciando um pouco o traço, a arte dela, dos demais autores. E acaba destacando, né? O trabalho dela. E faz também com que a ateliê seja um mangá muito lento no sentido de lançamento, né? Demora muito tempo pra lançar um novo volume, pra lançar um novo capítulo. Por conta de todo esse capricho da autora com a arte. Mas eu digo pra vocês que a ateliê Fitch Hat, ele é um mangá muito cativante. É muito bonitinho. A protagonista, a Coco, essa mocinha aqui. Vocês vão se apaixonar por ela. Ela é uma pessoa muito carismática. E faz com que a história seja muito mais agradável, tá? O ritmo da história é muito bom. Ele anda muito rápido e se desenvolve em muitos aspectos. Que você acaba não esperando. E acaba surpreendendo no decorrer dos capítulos. Então, eu recomendo fortemente a ateliê Fitch Hat. Pra quem está atrás de uma história gostosinha. Uma história bacana. Um universo muito rico. Que acho que é o principal ponto. O universo de ateliê é muito, muito rico em informação. Em background. Em lore, que a gente chama, né? Que são as coisas que acontecem nesse mundo. Tudo tem uma explicação. Tudo existe por algum propósito nesse universo de ateliê. E se você acompanhou o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de acompanhar as redes sociais da Mangás Brasil. Acompanha lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Só procurar Mangás Brasil que vocês vão encontrar. E se você gostou, também procura lá no meu perfil pessoal. Arroba Luiz Ruziker. Tem mais conteúdo sobre animes e mangás. Também tem o meu canal no YouTube, que é o Omoshiroi. Só procurar lá que vocês vão encontrar vídeos falando sobre animes. Inclusive de ateliê. E também nosso podcast. Nós temos um podcast que também se chama Omoshiroi. Onde a gente fala sobre animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e cultura pop japonesa. Como vocês já sabem. Então, pessoal. Espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu. Se você tem interesse. Qual que é a sua expectativa. Ou a sua opinião sobre a Ateliê Freethat. Que eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa obra. Valeu, pessoal. Obrigado por estar com a gente até aqui. Até a próxima.